Tinha um monte de propostas boas, né? Quer dizer, além dos destaques, também tinha coisas em breve. Eliane, Crisleine e Brisa. Como vocês já viram, né? Vocês foram os três piores. Portanto, vocês terão desvantagem na próxima prova. Pensem, usem a cabeça. Sim, chefe. A minha parte sentimental me faz sentir culpa. Mas a parte racional me faz lembrar de que cada um é responsável pelo seu prato. Isso daqui é um jogo e cada um cozinha por si. Por favor, eu vou chamar as pessoas para aparecer em frente de nós agora. Padre, por favor. Clarice, Thiago, Vinícius. Pode ser com alegria. Esse foi o melhor destaque realmente. Agora, dos quatro, sim, tem um muito melhor. Realmente, é mais delicada, bem apresentada. O pé está no ponto certo. Você já sabe que está de fora. O suspense está perfeito. Mas é o mestre da orquestra, o Thiago, que ganhou essa prova hoje. A realização do meu primeiro sonho, que era começar aqui, fazer um prato e ganhar um destaque, para mostrar realmente qual é a minha culinária, qual é o meu sabor. A gente pode ter um coração delicado também. Bom, gente, parabéns. Foi uma prova linda para todo mundo. Então, vocês quatro, Rezanino, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Thiago. E? Você não. Vem para cá. Com licença. Sabe aí. Tenho um negócio para você. Eu sou o Thiago Gato e sou o Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A grande preparação para atuar nessa atividade policial passa por duas áreas. Uma área física, mas também uma área psicológica, uma área emocional. E para isso, nós buscamos atividades que possam nos trazer de volta à tranquilidade. Minha principal atividade é a culinária. A culinária um pouco mais rebuscada começou a partir do momento que eu conheci minha esposa. Acho que para conquistar um pouco mais, eu resolvi fazer os pratos mais elaborados, estudar um pouco mais. E cada vez eu fui pegando mais gosto pela coisa. E hoje eu sou um estudioso. Então, eu tenho aqui um caderno para cada categoria. Entradas, carnes vermelhas, aves e ovos, frutos do mar, peixes, sobremesas. Mas aqui o mais precioso de todos é esse aqui. Onde eu tenho aqui uma parte dedicada para cada um dos chefes. Os gostos, as preferências, as dicas. Que eu saiba, nenhum outro competidor tem um caderninho desse tipo. Por isso que eu guardo ele às sete chaves, que isso aqui pode ser um grande trunfo. Meu dia a dia, de muita pressão, eu sempre consegui lidar muito bem com isso. Isso me trouxe uma tranquilidade, uma serenidade, que eu acho que é fundamental para esse programa. Eu me sinto realmente preparado para ganhar. Eu vou ser o próximo Masterchef Brasil. Então, saúde. Bom, Thiago, você vai me ajudar numa coisa. Nisso. Ai, que mara, são três geladeiras. Caralho. Uau, geladeiras. Ai, meu Deus. Três geladeiras? Venham para cá, todos vocês. Uma é francês, uma é tropical e a outra é fogarça. É, uma de cada. Vai ser punk, eu vou me ferrar. Imagino que todos vocês já tenham entendido o que são essas geladeiras. Cada uma com o tema de um dos chefes. Essa aqui é? Chefe Jacquin. Do Jacquin. Chefe Paula. Chefe Paola. E essa com a caveira? Chefe fogarça. Ima de geladeira. Quinze colegas seus que vão participar da prova de eliminação. A gente não sabe o que tem dentro de cada uma das geladeiras, mas eu sei que você estuda, o chefe. É verdade. Sua missão é cinco colegas para cada uma das geladeiras. O Thiago, ele é um jogador habilidoso, frio, que sabe atacar na hora certa. Hugo. O que é a Paola? Paola? Paola. Paola. É uma isaninha de soprano. Hugo na geladeira do Jacquin. Ele não vai ser amigado. Curtiu? Bora. Bora. Bora não é curtir. Vai ser bem técnico, né? Cauê. Tá na brasa, Thiagão. Vai para o chefe Jacquin também. Eliane. Chefe Paola. Chris Lennie. Fradeira do chefe fogarça. Você quis ajudar ela? É. Eu estou tentando buscar a identificação, a identidade de cada um. Eu uso essa oportunidade para conhecer o estilo de cada um, porque eu quero conhecer todo mundo e eu quero ganhar do melhor. Ana Luíza. Faca na caveira, querido. Achei a Paola também. Quem você queria? Ela mesmo. Você falou faca na caveira. Não necessariamente significa geladeira do fogão. Ah não, é fácil. Quando você fala faca na caveira, de quem que a gente lembra? Da Paola. Na mesma hora. Tudo a ver. Caveira, se eu... Aristeu. Fogaça, fogaça, fogaça. Vou te ajudar. Não vai. Olha, te ajudou, querido. Chefe Jacob. Me lasquei. Gostou? Ok, gostei. Gostou nada disso. Ele gostou porque esse geladeira é gastronomia, né? Claro. É a França. Ó. Caitlin. A Caitlin vai para a chefe Paola também. Ela riu. Acho que eu estou mais acostumada a trabalhar com os ingredientes do fogão, mas estou aqui porque dá ideia. Bora. Minha intenção não é necessariamente prejudicar ninguém. Agora você vai atrapalhar a vida do... Rui. Eu sou bom moço, vai trabalhar com os ingredientes hardcore do chefe Fogaça. Porrada. Vitor Hugo. Vitor Hugo já me mandou descer na prova de eliminação passada. Então, de repente, pode ser que agora ele seja minha vítima. Vitor Hugo. Blanc Rouge, ó. Blanc Rouge. Vitor Hugo dá um presente, né? Mostra que eu não sou tão vingativo assim por enquanto. Maria Antônia. Você quer fogarça, né? Maria Antônia vai para o chefe Fogaça. Gostou, né? Gostei. Vamos ver se você quer agradar a Andressa. Deus que me livre é do Jacquin. Um medo imenso de ingredientes para fazer doce. Andressa, vai com o chefe Fogaça também. Angélica. Com certeza, a Paola é o chefe que me deixa mais empanada. E ainda tem esse detalhe que podem sair mais de um, né? Só mulher na paula. Não vai ter homem nessa geladeira, não? Nem antes de antes, mas geladeira só de mulher. Girl power. Tiago, três participantes. Brissa, Carlos e Rita. Três geladeiras. Gente, eu não quero o Jacquin. Começou com o Carlos. Vamos lá, para onde vai o Carlos? Eu já sei. Aham! Ai, que bom! Gratidão! Nossa, ele... Era o que você escolheria, né? Não. O negócio vai feder para o lado do Carlos. Rita e Brissa. Brissa. Quem será que combina mais com o Fogaça? Brissa. Brissa. Que garota. Portanto, Rita cozinha com os ingredientes da geladeira do Jacquin. Ficou feliz? Sim. Na verdade, eu quero trazer uma boa vida para os chefes, para que possam sair os melhores pratos possíveis. Nossa, gratidão, gratidão. Agora vai acompanhar lá de camarote a confusão que você fez. Boa sorte, pessoal. O Tiago, sem dúvida nenhuma, um dos competidores e cozinheiros mais fortes aqui do Masterchef. Quero como aliado. Ninguém deve favores a ninguém aqui. É um jogo. E aí, Jacquin, o que tem na sua geladeira? Vamos lá? Você vai entrar na minha intimidade. Estou avisando. Não tem muita proteína na minha geladeira, não. Eu gosto de coisas simples, boas e bem feitas. Vou fazer um pedigatou para homenagear o Jacquin. Já sei a receita decorada. Temos aqui abacate, iogurte e ovos, somão de fumada, salada, creme de lente fresca, dois tipos de tomate, tomate fresca e tomate suíno. Um queijão francês, roquefort, que é o lente de aveia. Ovelha. 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 Coentro, vinho branco, eu experimento. Fazer tanto doce quanto salada. Eu não vi doce, não. Como que uma geladeira de um francês não tem chocloato? Eu pensava que ele comia só rã, escargo, fogra. Ele come ovo, gente. O chefe já quer gente como a gente. Desejo boa sorte, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Ovos orgânicos caipira, manteiga, ricota de búfala, leite, molho záttar, alho porro, couve-manteiga, ervas e algumas pães como trevo, tem coentro, alface, tem rúcula selvagem, tem erva doce, milho verde, tomates, brioche. Melado de cana, molho sriracha e costelinha de porco monteiro, o porco selvagem. Uau. Cuidado, porque vai que eu pus ali, mas eu... Difícil a dela. Tá. Eu queria a geladeira da Paula. Tu queria, né? É, é bem autocarro. É, é uma rainha argentina, né? Bom, cozinheiros do canto, essa geladeira tem a minha cara, sabores marcantes. Foagrá, vinho do porto, tucupi, farinha d'água, farinha de milho grossa, vitela, batata, mandioca, dill, alecrim, louro e salsa, cebola, creme de leite, ovos e queijo parmesão. Eu não sei fazer tal, nem fogar. Não tem que usar todos os ingredientes que estão na geladeira. O importante é que eles sejam bem aproveitados e tenham ou não as características de personalidade culinária dos chefes. Vocês podem fazer uma coisa inteiramente nova. Já pensou que surpresa incrível a Paula dizer, nossa, nunca pensei em fazer alguma coisa assim. Boa, né? Eu espero que muito boa pra você dizer isso. Nunca pensei em fazer um desastre desses na minha vida. Nossa, que responsabilidade. Pelo amor de Deus. A responsabilidade é demais pegar a geladeira dela. Só Jesus mesmo. Todos vocês vão ter... Uma hora pra cozinhar. Eliane, Crislein e Brissa, pra vocês tem uma puniçãozinha. Vão ter 15 minutos menos, 45 minutos. Dá tempo de pensar, Lili. Dá tempo de pensar muito. Que porco é aquele lá que ela falou que tem na geladeira dela? É. Porco selvagem? É tipo porco selvagem. Duro, será? Vive solto? Você que gosta de carne de caça? Gente, Vitela, dá pra fazer na pressão? Não faz na pressão, só cela. Ô, Vitor, a doce, a nojacã, não tem muita coisa, né? Tem abacaxi. Não sei, mas abacaxi eu já fiz. Hoje eu vou com tudo. Eu tenho que sair dessa agonia de ser só mediana, mediana. Ou eu vou cozinhar bem, ou vou me embora. Vamos honrar as geladeiras. Em 3, 2, 1... Largou pra quem tem uma hora de prova. Vou fazer uma quiche de roquefort e vou preparar uma salada bem rica com salmão defumado. Ô, Tiago, qual é a mesma proporção da parte que você vê? É, duas de farinha pra uma de manteiga, um ovo a cada 200 gramas de farinha. Tá, obrigado. Mais uma vez, eu e o Vitor Hugo fazendo o mesmo prato. Assim como no duelo, os dois fazendo bolo, agora os dois fazendo quiche. Tem que sair uma quiche muito boa pra não rolar uma comparação, né? Major, você acha que só farinha e manteiga é muito zoado? Eu errei na proporção. Se ela mantém a estrutura, beleza. Será que ela vai farelar muito? Vai, você vai ter que tomar cuidado na hora de desenformar, viu? Desenformar. Ela vai ficar muito delicada. Eu vou usar um pouco de pão. Pra massa, você já tem farinha? Maricel, eu tenho farinha? Tenho. Você não vai usar? Hum, tá bom, obrigado. O que você faria? Tem coisa ali que eu nem conheço. Quando eu boto na boca, a textura é muito dura. Mas é tão amargo que eu falei, isso não presta pra comer, já? Eu comecei pelo porco, vou botar ele na pressão, aí eu vou observar a textura dele, se eu desfio ele. Tentar fazer uma salada, ter que cozinhar a geladeira da Paola já é uma pressão extra, porque eu amo a cozinha dela, mas eu vou fazer com meu amor, cozinhar a minha comida. Afinal de contas, é a eliminação. Eu faria uma rabanada de brioche com sorvete de milho verde, ou a costelinha de porco monteiro na panela de pressão com erva doce, laranja, melado de cana, azeite de oliva, açao e pimenta. Dá tempo? Dá. Claro, posso botar um pouquinho de tucupi no meu caldo, que eu vou fazer um risoto de batata? Cara, pra mim o tucupi não combina com essa carne. Poderia fazer uma redução do tucupi, fazer um tartar com o ovo e tela, bem temperadinho, montar um tucupi em um prato frio. Ou trabalharia o foie gras, reduzir o vinho do porto. Tem várias opções, né? Tem. Mas eu vou te falar, acho que a geladeira mais difícil é a tua. Você acha? Ah, mandioca, tucupi e o foie gras. Pra Paola, a geladeira mais difícil é a do Fogaça. Pro Fogaça, a geladeira mais difícil é a da Paola. E pra você, qual a geladeira mais difícil? Eu acho que meu geladeiro tem menos opção. É mais difícil? É. Tô bem em dúvida no que eu vou fazer ainda. Ô Thiago, Thiago, bolo 4x4, não vai fermento, né? 4x4 não. A manteiga eu derreto. E aí, Rita, vai comigo. O que você vai fazer? Um bolo 4x4. Como você conseguir fazer isso dentro do meu geladeiro? Porque tinha ovo, tinha açúcar, tinha farinha na bancada, daí pesei o ovo, vou fazer proporções todas iguais. Aí eu disse, tá certo. O que você vai fazer com esse bolo? Eu tava pensando em fazer uma espuma de iogurte no sifão. Vai ser bom bem feio, porque hoje elimina tudo. Sim, sim, tá bom. O que me dá é um frio na barriga, porque eu não sei se eu tô no caminho certo. Será que é simples demais? Tudo bom, Maria Antônia? Tudo bom, chef. E aí, o que você vai fazer? Vou fazer as costelinhas só grelhadas, elas já estão marinando. Com milho. Já fez? Não com porco, né? Não é porco, Vitela é... Ah, tá, é. É bizarrinho, tá? Risoto de batata. Risoto de batata? Amido com amido? Como assim? Não, é uma batata cremosa. Você não tem um plano B, não? Eu acho que eu preciso de um plano B, chefe. Talvez. Tô te dando um alerta. Vou fazer um ovo poché numa cama de folhas, com salmão defumado e um molho acompanhado de tomate confit. A escolha do Thiago foi um pouco castigo pra mim, porque eu sou acostumado com os ingredientes do fogaça, né? Ingredientes brasileiros. Mas estamos aqui pra cozinhar, né? Tem que se for comida francesa, vai sair uma comida francesa. A geladeira que eu queria, na verdade, depois que foram todas as três abertas, eu acho que a do fogaça, acho que pra mim, ela sairia bem melhor. Mas essa aqui também, tô confiante. Eu já coloco o porco no forno, já temperado, e eu vou pro acompanhamento. Eu faço a primeira prova, e aí eu percebo que ele tava exageradamente amargo. Cara, f***. Nossa senhora, tá com gosto de morte, meu. Por enquanto, eu vou fazer a coveira que é folgada no alho e óleo. Não veio mais nada aqui ainda, porque os outros ingredientes aqui são muito amargos. Tô preocupado agora com esse momento. Katelyn! O que você vai fazer? Porco com laranja, sal, pimenta e o zá. Sátar? Mas eu não coloquei muito, eu coloquei bem pouquinho, né? Porque não era pro porco o sátar, mas tudo bem. E acompanhamento? De acompanhamento, eu vou fazer um milho puxado na manteiga. E uma salada de erva doce com laranja. Delicada a salada, porque senão é muito grande, muito acompanhamento. Cuidado, cuidado. Tudo bem. Aqueles 15 minutos de espera, eu tento ali me conectar com aqueles ingredientes e tentar de alguma maneira pensar em algo coerente pra preparar em apenas 45 minutos. Eu vou arriscar a vitela, eu nunca fiz, nunca comi, não tenho ideia do ponto. Claire, você acha que se eu só selar, chega? Sela e termina no forno. Porque eu gosto do meu rosé. Aí é ponto. Brissa, Eliane e Cris Lane. Três, dois, um, pronto. Boa sorte. Gente, eu selo na de nox. Se você quiser que ela fique mais dourada, na outra. A gente tem que tirar o melhor desses 15 minutos, pensar na receita. Porque a gente tá lascada, né? E aí, o que nós vamos comer? Ai, chefe, eu vou fazer a vitela selada. Com alho, vou jogar um pouquinho de manteiga de ervas, assim, na hora de selar. Eu nunca fiz vitela, mas... Então você testa antes, antes de se apresentar. Seja inteligente. Tá bom, obrigada, chefe. Entendi, obrigada, chefe. Nada. O porco, as folhinhas, um pouco do molho. É tipo, seja o que Deus quiser. Ai, mas não pode ficar ruim, cara. Ô, Antônia, a bitela tem que estar rosinha? Não sei agora. Tudo que eu já sabia, eu já não sei mais. Porque tudo que o fogássio veio aqui já me deu uma confusão na minha cabeça, né?